. . . . . . . . Vai lá pra onde que eu saí Vai lá pro miolo, vai lá pro miolo O peixe peladeirado é da frase Vai lá pro miolo Lá tá melhor Desce aqui, ó Desce aqui, só me dá uma porada ali Lá rapidinho, vai lá Não perde tempo não Tem guaraná lá ainda? Tem copa Lá naquela bota brateada O copo eu tava usando um de... Não pode, não pode